E no Ceará, durante visita às obras do projeto de integração do Rio São Francisco, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a segurança no país durante a Copa do Mundo. Será garantido tanto a segurança das delegações como os chefes de Estado e de governo. O Brasil é um país democrático e se as pessoas quiserem protestar, podem perfeitamente. Mas isso, democracia, não significa vandalismo, nem tampouco um prejuízo para o conjunto da população.